Os Trovadores Urbanos Miris. Isso. Quem que escolheu o repertório de Natal? Ah, quem escolhe os repertórios, quem escolhe sou eu e a Maída. A Maída Novaes, que é o Trovador e todo mundo conhece aqui. Mas eles também, eles trazem muitas músicas, eles participam muito das escolhas. Eu pergunto, que músicas vocês conhecem de Natal e aquelas que são diferentes, a gente acaba incorporando. Na verdade é uma escolha coletiva, né? Todo mundo participa. Todo mundo. E eles gostam dessa música. Essa música é antiguinha, né? Essa é antiga, mas por que será que eles mais gostam, né? O tempo passa e a criançada continua igual, Heródoto. Vamos então ver mais um? Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá? Bate o sino pequenino, roço do rock Vem e me toque ao sino quentis Não há medo é aqui como em Nova York Bate o sino nessa noite feliz Bate o sino pequenino, era a canção Que papai cantava com seu irmão Olhando as estrelas, piscando no céu Atrás de papai Noel Já faz tempo ainda lembro Dos sonhos que sonhei Bate o sino pequenino, bate o sino pequenino Bate o sino pequenino, bate o sino pequenino Bate ao som do rock Cante e dança e depois faz a beat Bate o sino, bate o sino, bate o sino feliz Lucila, aonde que os trovadores urbanos viriam e se apresentam? A gente se apresenta em batizados E a gente vai muito, nessa época do ano Nós fazemos muitos hospitais Hospitais Por nossa livre e espontânea vontade Inclusive, que eu estava comentando até com você Todos os anos, é o segundo ano que a gente vai na CD Porque eu acho que a gente tem que tirar essa coisa do Natal Que o Natal é só um presente Que o Natal é alegria E é o que eles fazem, o que eles levam cantando Então nós vamos levar pela segunda vez no hospital da CD Levar a alegria do Natal A gente quer espalhar essa magia do Natal Esquecer que o Natal é só O hospital São Camilo O hospital São Camilo é uma menininha que nunca saiu do hospital Ela tem, se não me engano, ela tem 14 anos Lembro que a gente chegou ano passado Ela estava com as unhas pintadas Ela fica esperando a gente todos os anos Acho que já a gente já vai lá, acho que há uns 5 anos já E ela fica nos esperando Porque ela não vê, não conhece coral Então ela fala, ela não fala, né? Não precisa nem falar que ela tem problemas Aí a moçada vai lá Vamos lá e todos eles espalham alegria pelos corredores É uma coisa... Esse é o meu verdadeiro Natal Tá certo Bom, então vamos ver a terceira música do pessoal É isso aí Mas eles ensaiaram a terceira música? Ah, não sei Sabe de cor? Ó, vou te falar Eles vão falar Feliz Natal pra você até em outras línguas Então vamos ver, vamos ver Vamos lá Vamos lá? Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Ouro Natal Ouro Natal Feliz 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 Natal E que Deus me guarde o próspero ano e felicidade Feliz Natal 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 É, britânico, americano, tanto faz. Ah, tem inglês britânico, é diferente do inglês americano? É, tem umas palavras que tem umas coisas diferentes. São palavras, são diferentes? Às vezes, sim. O som, às vezes. Uau, uau. Você sabe de alguma que é diferente? Tipo... Tipo? Little e little. Little e little. É a mesma coisa. E o que significa que eu não entendo? É... Pequeno e... Pouco? Não, não. É... Little? Pouco. Pouco, pequeno. É. Então é little e little. É a mesma coisa. Puxa vida. Caramba. E você, que língua que você fala além de inglês e de espanhol? Como é seu nome? Vinícius. Vinícius. Qual é a língua que você fala? Russo? Não. Alemão? Não. Francês? Alguém fala francês aí ou não? Você fala... Uau, uau. Meu avô me ensinou... Seu avô se ensinou. Vamos lá. Duas palavras. Duas palavras. Trebian e comandalevú. É como está você e tudo... É... Estou bem. Trebian. Olha só. Puxa vida. Esse aqui, o poral, é poliglota. Tá joia. Obrigado. Vamos cantar o último, então? Vamos. Bom juro. Tá certo. Vamos lá. Ui. Vamos lá, criançada. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar. Ô, ô, ô. Cosso, lá, no sino, sino pequenino, vai o Deus menino começar. Forte o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus menino, fala o nosso bem, toca a terra da do sino, alécio cantar. Caso eu e Deus menino, neste nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar A soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Pode o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Nós na terra quer o sino, alegre cantar Abençoe Deus menino, este é o nosso lar Abençoe Deus menino, este é o nosso lar Feliz Natal! Feliz Natal! Lucila, muito obrigado Obrigada a você Obrigado, um beijo a todo mundo e mais um Feliz Natal para o pessoal lá Vamos lá, de novo Feliz Natal! Obrigado, Lucila Obrigado, gente Obrigado Obrigado! 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 Obrigado!